Defendemos uma Cplp que responda às demandas de nossas respectivas populações. Daí a proposta da Presidência Brasileira da Comunidade, que começa hoje de concentrar-se na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento pleno, em suas vertentes econômico, social e ambiental, é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. Nossa gente quer prosperidade e empregos, quer acessos a serviços públicos de qualidade, quer legar um planeta viável aos seus filhos e netos. É por esses objetivos que devemos trabalhar na Cplp. O propósito da Presidência Brasileira, em síntese, é o de contribuir para uma Cplp moderna e afinada com nossas reais necessidades.